Hey, what's up, guys? My name is Rafael. I'm from Wizard Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. And today we'll learn about some phrasal verbs com o verbo to come. Let's go! Então, come back significa basicamente voltar. Não sei se vocês assistiram o filme Titanic, lá no final quando o Jack morre, sim, tô dando um spoiler, o Jack morre no final do Titanic, a Rose tá em cima da madeira e ela começa a falar, come back, come back, pro barco. Então, isso significa pro barco voltar pra onde ela está e resgatar ela e ela sobrevive. Exceto quando ela tá velhinha e morre e acaba jogando o coração. O outro phrasal verb que existe também é o come over here, que significa basicamente vem aqui. Que é da geração ali dos anos 80, vai lembrar do Mortal Kombat, onde Scorpion jogava aquela minhoquinha e puxava o inimigo pra perto dele, ele dava fatality. Então, come over here significa basicamente isso, pra você vir até a pessoa. Mas dá pra chamar de longe, não precisa ficar tirando coisas nas pessoas pra elas virem até você. É só chamar, come over here, come over to my house, right? So, guys, that's all. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentário, podem escrever aqui embaixo. Não esqueçam de dar o joinha, de curtir e compartilhar também o vídeo nas redes sociais. Não esqueçam, com o Wizard, you learn. Bye, bye!